O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, desenvolveu um projeto de trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, e com o apoio da Faculdade Estácio, FSP, com coordenação do Comitê Interpessoal de Pessoas em Situação de Rua. Foram promovidas ações de atenção voltadas especialmente à saúde, dentre outros atendimentos. Toda pessoa em situação de rua tem uma história, ele teve uma família, ou ele tem uma família, por mais que os vínculos estejam rompidos ou fragilizados, ele tem essa família, ele tem essa história. A gente faz essa acolhida semanalmente com eles e oferece serviço de comunidade terapêutica, é oferecida também assim, quando eles migram muito de um município para o outro, eles vêm às vezes para Rolim de Moura e a família deles está no município de origem. Então, é fornecido pela Secretaria passagem, para que eles retornem. A gente trabalha com outros CREAS, de outras Secretarias de Assistência Social de outros municípios, para que eles recebam e continuem esse acompanhamento lá. Também é providenciado o encaminhamento para comunidades terapêuticas, Casa de Apoio, que nós temos a parceria com a Casa de Apoio aqui em Rolim de Moura. Só que tudo depende de eles aceitarem. Era 13, agora nós temos 4, a gente conseguiu encaminhar, que era de outros municípios, estão bem, estão sendo acompanhados. Outros foram para a clínica, outros alugaram um espacinho, um cantinho, conseguiram superar aquele momento da vida. Alugou um lugar para ele poder ficar, para ele não ficar na rua, porque agora ele consegue se manter, né? E superou também aquelas dificuldades que levou ele para a rua. Foram realizadas coletas de exames laboratoriais, testes rápidos, curativos e encaminhamento para avaliação odontológica. A iniciativa do projeto é de grande importância para atender pessoas em situações de vulnerabilidade, como é o caso do Sandro, que há mais de 10 anos vive nestas condições. E o que você acha desta iniciativa, Sandro? Se eu tiver ao menos um quartinho para mim dormir, do que dormir na rua, igual mataram meu amigo bem ali. Isso aí é a minha preocupação, mataram meu amigo bem ali, de bairro de árvore ali. Aí para mim já não serve, porque tem pessoas que falam que é amigo de cima, mas não é amigo. Você entendeu, não é amigo? Houve orientação e apoio psicossocial, foi servido café da manhã, entrega de roupa e kit de higiene pessoal. Para Francisco Manuel, essa assistência é muito importante. É bacana, as meninas bacanas, muito lindas o que elas fazem, porque eu não vejo por aí a cidade fazendo isso não. Não vejo não, as meninas eu vejo fazendo isso aí. Vem buscar nós aqui, vem buscar as mulheres aqui, vem buscar todo mundo aqui. Isso aqui não foi porque, sei lá por quê. Eu não estava aqui, né? Aí eu cheguei, mas é isso. Eu tiro a chapa para elas. O trabalho é realizado semanalmente com as pessoas em situação de rua, assistidas pelo poder público.